Música Pela patrona Maria Helena Rodrigues Toro, o qual acreditou e lutou pelo seu sonho inspirado por Deus e abriu a creche domiciliar com o menino Jesus. Um ano mais tarde, devido a grande procura e a qualidade de atendimento, a creche domiciliar passou para a família da creche. No início, poucas crianças de várias idades e aos poucos foram colocando rumas e dividindo-as de acordo com a faixa de rádio. Em viados de 2013, a creche passou a ser chamada de Colégio Menino Jesus. Em 2004, o Colégio Jardim é a primeira série do menino fundamental. Atualmente, o colégio atende turmas da educação infantil e do ensino fundamental. Claro, velho, é? Começa aproximando o espaço educacional infantil Anjos da Terra, que iniciou suas atividades no dia 8 de janeiro de 2007, a partir de imensas pedagógicas da proprietária Marcela Moncele, que percebeu a necessidade de proficiar um ambiente de 30 profissionais em sua rotina diária para prestar todo o atendimento às crianças. A escola desconte amplo estacionamento, salas climatizadas, parques arbóricas... A escola descontece amplo estacionamento, salas climáticas, parques arbóricas... ... Música 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 Música